Mara Deus, bom dia povo escolhido de Deus, bom dia, eu salto a todos com a paz do Senhor, amém? Maravilhoso estar aqui nesse congresso lindo, só gente linda, te convido a se colocar de pé, você jovem de todas as idades aqui, e é maravilhoso, a gente está aqui, unidos em um só propósito, que é adorar a Deus, amém? Quem veio aqui para adorar a Deus? Há muito tempo atrás teve um povo, que ele sofreu no deserto, talvez você está no deserto nessa manhã, talvez essa semana foi um deserto, mas Deus ele te trouxe aqui para te dar vitória, amém? Eu quero que você se alegre na presença dele, aleluia, nós estamos louvando o nosso Senhor então, para a gente se acordar na presença do nosso Senhor, aleluia, declare junto conosco o Senhor, vem comigo, E quando a noite fria caiu sobre mim, e no deserto eu me encontrar, em vezes secado por A ditê se for parar, sendo impedido de prosseguir, eu sei, Sei que o Seu fogo cairá sobre mim Adorei o Senhor Sei que o Seu fogo cairá sobre mim E me levará em Te confiar E me levará em Te confiar Então eu direi, então eu direi Abra-se o mar E eu passarei pulando e dançando em Sua presença Então eu direi Abra-se o mar E eu passarei pulando e dançando em Sua presença Então eu tiro o teu pé do chão Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei Eu danço, danço Por isso eu danço, danço, danço Danço na presença do Rei Um grito te julgo ao Senhor Por isso eu grito, grito, grito Glória a Deus, aleluia Eu coro, pulo, 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 pulo na presença do Rei Adore ao Senhor Maravilhoso E o meu tempo O meu tempo desejo se for parar Oh Sendo-se Sendo-me perdido E o meu tempo desejo se for parar E o meu tempo desejo se for parar Então eu direi Então eu direi Abra-se o mar E eu passarei pulando e dançando em Sua presença Por isso eu danço Por isso eu danço, 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 danço Na presença do Rei Eu corro Um grito pra Jesus Por isso eu grito, 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 grito Na presença do Rei Eu corro Por isso eu corro, 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 corro Agora vocês louvam Vocês louvam só Então eu direi Que eu passarei Pulando e dançando Em Sua presença Então eu direi Abra-se o mar Oh Que eu passarei Pulando e dançando Em Sua presença Senhor Aplauda o nome santo do nosso Senhor Aleluia